O deputado federal Jerônimo Gergen também está presente nas comemorações dos 80 anos da OABRS nesta sexta conferência estadual dos advogados. O senhor foi relator do painel que tratou sobre o novo código comercial. Nos fale mais a respeito então. Essa é a nova tarefa que nós temos lá na Câmara. Nós tomamos posse na semana passada como relator parcial do código comercial. Nós teremos cinco relatores. Ainda não temos as áreas designadas, mas o debate precisa ser feito. Até porque quando o Código de Processo Civil começou a tramitar, ele veio do Senado para a Câmara. Eu sou hoje relator também do Código de Processo Civil. Estamos concluindo esse trabalho. E nós fizemos o debate que o Senado não fez. Como agora é um projeto de lei que parte da Câmara e depois irá para o Senado, nós queremos começar fazendo o debate com a sociedade. Eu já percebi que o projeto que hoje tramita lá na Câmara não é um projeto tão pacífico assim no meio jurídico. Esta minha presença aqui, o debate com os advogados, com os jovens advogados da OAB, me dá a certeza de que teremos muito trabalho pela frente para que a atualização da lei dê segurança de que ela veio a contento do que a sociedade espera. E esta regra é a regra do meio empresarial. Então foi muito importante eu pedir a indicação de um grupo de advogados da OAB para me acompanhar no assessoramento dessa discussão e nós teremos aí pela frente um longo trabalho, mas um trabalho muito importante. E se você me permitir, eu quero trazer aqui com muita alegria, com muito carinho, a satisfação que eu tive de, na quarta-feira, ter feito o registro dos 80 anos da OAB na tribuna da Câmara. Fiz isso em nome do presidente Lamáquia e do presidente Pedro Alfonsim, que é o nosso jovem presidente da OAB Jovem, porque isso dá uma certeza de futuro e que eu, como advogado, tenho essa honra, tive essa alegria e poder, mais uma vez, cumprimentar todos os advogados, meus colegas advogados do Rio Grande do Sul, pela data tão significativa que 80 anos não é pouco tempo não. E 80 anos de muita história pela democracia, pela cidadania, pelos direitos das pessoas e é esse o orgulho que eu tenho de ser advogado num momento tão importante como essa comemoração. Ok. Obrigada. Um abraço. Um grande abraço. Um prazer, mais uma vez, falar com vocês. Obrigada. Doutora Cristiane da Costa Neri, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, conselheira seccional da OABRS, procuradora do município de Porto Alegre. Como é que faz? Eu já fiz essa pergunta uma vez para ela. Como é conciliar tudo isso? Uma das palestrantes desta sexta conferência estadual dos advogados. Satisfação reencontrá-la, doutora? Satisfação é minha, Rejane. É um prazer estar aqui de novo. Para mim é muito gratificante, porque todas essas funções são feitas com muito carinho, muita dedicação e não há nenhum esforço, a não ser um esforço natural de fazer tudo dar certo, como sempre. E aqui na conferência, especificamente, muito me honrou um convite que me foi feito pelo presidente Lamarck, pela conselheira e secretária-geral Sulamita, para que coordenasse um dos painéis temáticos, que foi o que nós hoje à tarde apresentamos, que foi o painel de direito tributário. Então, coordenei esse painel, montamos esse painel com nomes conhecidos e respeitados do direito tributário aqui no estado do Rio Grande do Sul. O nosso painel lotou, faltou lugares, como todos os painéis têm acontecido aqui. Então, é um sinal de que a nossa conferência tem sido um sucesso, não é? E deve continuar assim até amanhã, os 80 anos da OAB Rio Grande do Sul, com certeza, mereceriam realmente uma conferência desse porte. Hoje, nós tivemos no painel de direito tributário o professor Dr. Humberto Ávila e o desembargador Francisco Meixe, que é a desembargadora oriunda do Quinto Constitucional, não é? Que fizeram as palestras principais. E nós tivemos ainda três debatedores, a Dra. Márcia Cadori, que é procuradora do estado do Rio Grande do Sul, a Dra. Alice Grech, que é presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo de Castro, que é presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, e na relatoria, um colega, procurador do município de Porto Alegre, presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, o Dr. César Sulzbach. Sempre um sucesso, todos, né? Todos os painéis, todos com muitas pessoas assistindo os advogados em peso aqui. É, exatamente. Nós tivemos um sucesso de público, acabou agora há pouco, nós já são quase seis horas da tarde, não é? E com muitas perguntas, o público super participativo e uma amplitude de participações. Nós estamos, desde estudantes a advogados, pessoas de outros estados, nós já verificamos também que estão presentes conosco aqui na conferência. Então, eu penso que tem sido um sucesso. E amanhã, certamente, seguiremos com mais painéis, que serão um sucesso também. É, tudo sob a coordenação geral da doutora Solamita Santos Cabral, que é a secretária-geral da OBRS, né? Então, ela e toda a equipe estão de parabéns, pois este evento é um sucesso realmente. Muito obrigada pela presença, um grande abraço, doutora Cristiane. Eu que agradeço, obrigada. Também participando desta sexta conferência estadual dos advogados, a Estúdio Business Store, que está aqui com o seu estande, e eu vou conversar com o José Brassini, que é gestor da empresa, e vai nos falar sobre este modelo inovador. Tudo bem? Uma satisfação recebê-lo? A satisfação é nossa, Regiane, muito bem. Prestigiando aqui a conferência estadual da OAB, né? Como sempre, na conferência nacional, nós já estávamos presentes com o estande da Estúdio Business, que foi em Curitiba ano passado, e a casa da Estúdio aqui em Porto Alegre não podia deixar de participar, de prestigiar, e estar sempre parceiros da OAB no Rio Grande do Sul, né? Com certeza. Então, nos fale sobre este modelo inovador da Estúdio Business Store. Bom, Regiane, a Estúdio Business Store, ela traz um conceito bastante inovador, como tu citasse, que são três modelos de negócio, e esses três modelos são indicados para advogados. Por que o público-alvo da expansão Estúdio Business Store são os advogados? Eles que estão próximos ao decisor das empresas. Estando próximo ao presidente de uma empresa, ao decisor, ele consegue trazer esses modelos que vão ser operacionalizados por nós. Ou seja, a operação, quem faz, é a Estúdio. Tanto do modelo Estúdio Fiscal, que é um modelo que vai ter mais tempo de expansão, três anos de expansão, quanto a Estúdio Law, que é um modelo de aliança para escritório de advocacia, que tem um ano e três meses, todos contam já com uma rede bem solidificada, tá? E a Estúdio Fiscal tem três anos de atuação, com mais de 80 franqueados. A Estúdio Law, aliança, em pouco mais de um ano, 12 aliançados. Então, um modelo que já está dando bastante resultado já no mercado. E qual a expectativa dos advogados com relação a este produto? Está sendo bem aceito, tendo muito êxito e retorno no campo, como a gente gosta de chamar. Facilita bastante a vida deles, não é? Facilita até porque o advogado, ele acaba sendo reconhecido como alguém que traz soluções a esses clientes. Ou seja, ele não é visto apenas como um advogado que atua na área administrativa, na área empresarial. Ele também traz o quê? Ele traz soluções na esfera administrativa, ou seja, na Estúdio Fiscal não existe tese jurídica. Ele abre uma empresa, uma empresa de prestação de serviços, e com isso ele consegue trazer essas soluções. Abre uma nova empresa que vai trazer soluções aos empresários em curto prazo, em compensação de créditos que foram pagos a maior pelos seus clientes. Sim, então facilitando bastante, não é? Como fazer para participar, então, deste modelo da Estúdio Business Store? Bom, é muito simples, ele acaba virando um associado, ele vira nosso sócio no negócio, ou seja, os trabalhos feitos pela Estúdio Fiscal são meio a meio, divididos pelo que a operação é nossa, a comercial quem faz é o franqueado, no caso. Aquele advogado que abriu uma nova empresa para prestar um novo serviço aos seus clientes. E a aliança, que já é na área jurídica, é uma associação entre escritórios. Aí nós já estamos falando daquele advogado que presta serviço em uma área do direito, agora ele tem serviços na área tributária para oferecer para os seus clientes. Excelente, e o endereço? Nós estamos, a expansão da empresa, ela fica na rua Mostardeiro, esquina Coquintino Bocaiúva ali, Mostardeiro 974, e vão ter o maior carinho em receber, os gerentes de expansão da empresa vão ter, o maior carinho em receber os advogados que se interessarem pelo negócio. Recebemos lá, Rejane, advogados de todas as regiões do país. Essa semana tem pessoas de três estados diferentes nos visitando lá. Ótimo! Então, quem estiver interessado, o endereço está aí no vídeo, o telefone para entrarem em contato, para também ter essas facilidades na vida dos advogados, que sempre é bom facilitar, não é? Porque os contratempos estão aí, facilitando, nada melhor. Muito obrigada pela presença, muito sucesso! Obrigado, Rejane, agradecemos a tua presença aqui, e apoiando sempre a OAB, e parabéns, né, a OAB, 80 anos. É, 80 anos de história! E advogados, que são o nosso público-alvo, a gente dá um parabéns a todos os advogados que estão aqui presentes, né, que eles merecem. Também presente, prestigiando a 6ª Conferência Estadual dos Advogados, Dr. Cleonir dos Reis, presidente da Subsessão de Montenegro. Vai nos dizer a respeito das suas impressões, a respeito deste grande evento que está sendo realizado, em comemoração aos 80 anos da OAB-RS. Muito obrigado pela oportunidade de manifestar que o evento, na minha visão, inclusive eu manifestei isso com a doutora Sulamita, a OAB está de parabéns não só pelos 80 anos, mas também e principalmente pela organização do evento, que está muito bom, os palestrantes são extremamente bem atualizados, os temas pontuais, de vanguarda, não só olhando para a advocacia no momento, mas também para a advocacia do futuro, muito bem organizado. Nós temos alguma questãozinha aí com relação a espaço, tem algumas palestras que são tão concorridas que a gente ficou assistindo no corredor, mas mesmo assim o evento está de parabéns, a organização está de parabéns pelo evento, e todos os temas tratados são temas de interesse da advocacia, da cidadania, mas principalmente o advogado que está entrando hoje, uma questão de perspectiva de futuro, uma perspectiva de mercado, e também orientando para que lado fazer algumas escolhas, e para que lado fazer essas escolhas, dentro daquela perspectiva de que a advocacia não é só hoje, e as pessoas que estão entrando no mercado têm que olhar para o futuro, e o que elas vão fazer lá na frente. Então nós temos assuntos, por exemplo, processo virtual, como é que a gente se prepara para isso, então eu que já sou quase um dinossauro, então o que eu vou fazer daqui para frente? Então achei muito boas as colocações, todas elas, e mais uma vez parabéns ao AB pelos 80 anos e pelo evento. A doutora Sulamita que está de parabéns, pois ela que foi a grande organizadora, ela e a sua equipe. Doutor Kilonir, foi uma satisfação recebê-lo, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Estamos encerrando a nossa cobertura da 6ª Conferência Estadual dos Advogados, comemorativa aos 80 anos da OBRS, sempre agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Música 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 Música